Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus continue envolvendo completamente a sua vida para que você possa experimentar mais e mais da graça, do carinho, do favor e da grande misericórdia de Deus o Pai. Ao iniciarmos o penúltimo mês do ano de 2016, talvez você esteja dizendo, pastor, parece que o ano voou, passou tão rápido, mas é exatamente assim, os dias passam rápidos, voam, mas nós não vivemos os meses, não vivemos os anos, nós vivemos um dia e é um dia de cada vez. Quando você escolhe viver um dia de cada vez, como é diferente? Ao iniciarmos esse primeiro dia do mês de novembro, que você coloque no coração, olhando para trás os meses, os dez meses que já ficaram do ano de 2016. Você não consegue viver o que ficou para trás, mas você tem dois meses pela frente. E esses dois meses podem ser os meses mais gloriosos da sua vida, esses dois meses você nele pode colher aquilo que você não colheu nos outros dez meses, porque Deus para intervir na nossa vida, ele não fica preso ao calendário, ele fica preso a uma única coisa, a disposição do seu coração em voltar-se para ele. No momento, quando você se volta para ele, tudo muda, tudo é tão diferente, e ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Quando você o busca como todo o seu coração, você entra numa dimensão tão diferente da eternidade aqui na Terra. Os meses, os dias, os anos, são enquanto nós vivemos, enquanto nosso coração pulsa, apenas o tempo. Mas o tempo não é uma expressão da eternidade. O tempo está dentro da eternidade, mas é a eternidade. Sabe, você teve um começo e vai ter um fim, mas que você possa valorizar cada dia. Que você comece dizendo, como a Bíblia diz para dizermos, este é o dia que Deus fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Que cada dia você possa transformar num festival de graça, de amor, de misericórdia. Que você faça da sua vida uma festa. Mas você diz, mas pastor, como fazer da minha vida uma festa? Olha só, estou desempregado, o cachorro me mordeu, as contas estão aí e tanta confusão. Ah, se você soubesse em plenitude o quanto que Deus se importa com você, o quanto que Ele te ama e o prazer que Ele tem em ver você e de poder um dia chamar você também de filho. É possível. Minha Bíblia está aberta. Em Romanos, capítulo 15. E eu vou ler o verso 4 e o verso 5. Esses dois versículos se acompanharem em você, não apenas hoje, não apenas agora, em novembro e dezembro, mas durante o resto dos anos da sua vida, você vai viver o que você nunca viveu até hoje. Escute a palavra do Senhor. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Eu vou ler de novo. Ouça. Romanos 15, 4 e 5. Preste atenção. Quando eu leio esse texto, pois tudo quanto outrora foi escrito, tudo. Tudo está aqui na Bíblia. Tudo que outrora foi escrito. A revelação escrita está aqui. De Gênesis, Apocalipse. Está aqui. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A fim de que, qual a razão? Pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A Bíblia vai produzir em você duas realidades, paciência e consolação. A paciência é você saber que tudo Deus tem o melhor para a sua vida, no tempo que Ele tem para a sua vida. A paciência tem gente que tem o estupim tão curto, explode à toa. Talvez durante todo esse ano. Como que foi sua vida? A paciência não fez parte do seu currículo. Ao contrário, você foi aquela pessoa tão impaciente, tão agora, tão imediatista. Sabe? Pela paciência e consolação. A Bíblia vai te levar a ter duas coisas também. Paciência e consolo. Qual o consolo? O consolo que você chega agora, no penúltimo mês do ano, mas pode ter uma vida completamente mudada. Uma vida é diferente. O consolo que vem das Escrituras. O consolo que a vida é marcada pelos recomeços. Que você pode recomeçar nesse primeiro dia de novembro e obter, nesses dois últimos meses, tudo o que você não alcançou nos dez meses que ficaram sepultados. Mas você tem diante de você uma oportunidade. Por isso ele diz, ora o Deus da paciência e da consolação. Deus é o Deus da paciência e da consolação. Deus não perde a paciência. Você já chutou o balde quantas vezes? Você já blasfemou contra Ele? Por que Ele tem tido paciência com você até hoje? Porque Ele te ama. Porque Ele quer que você se volte para Ele. Ele quer que você tenha esse retorno. Ele quer que você se entregue a Ele. Ele quer que você se renda a Ele. Ele quer que você volte novamente para Ele. Inteiramente para Ele. É isso que Ele quer. E diz, ora o Deus da paciência e da consolação. Ele quer trazer consolo. As feridas que estão expostas em você. Que tantas pessoas que te machucaram, te pisaram, durante esses dez meses, comece algo diferente hoje. Escolha perdoar aqueles que te machucaram. Escolha abençoar aqueles que te amaldiçoaram. Escolha estender as mãos para aquele que ocultou as mãos. Nossa vida é marcada pelos recomeços. Por isso que hoje é o dia primeiro para ter um recomeço. Escolha. Escolha Deus. Escolha a palavra dEle. Escolha voltar-te para Ele. Escolha. E nós queremos te ajudar nessa volta. Para que esse mês, esses dois meses, venham a valer mais do que os dez que ficaram para trás. Ligue para nós. 3, 4, 2, 9, 9, 5, 50. Às 24 horas, qualquer dia, qualquer horário, nós queremos ouvir você. E vamos orar por você. E amanhã, se o Senhor permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida para a sua vida. Até lá. Em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.